Eu te amo, eu amo, em nome de Jesus. Eu te amo, eu amo, enquanto eu viver. Eu te amo, eu amo, em nome de Jesus. Olá, nós queremos vir hoje em especial falar dos nossos afilhados, ao Nório e à Jennifer, para nós é um tempo muito importante, muito especial, lembrando-os que o vosso aniversário de matrimónio foi sobrado por nós, ao qual aguardamos grandes recordações e também grande afinidade por isso. E por isso que sabemos que estamos a completar mais um ano, e por isso aqui estamos nós, para vos abençoar com mais um ano muito cheio de amor, de alegria, e que o vosso matrimónio seja renovado de ano a ano. Este é o nosso desejo, como vossos padrinhos, e aqui de Portugal vos enviamos um grande abraço, e queremos que de tudo bom para as vossas vidas, para os vossos ministérios, e que continuem a prosperar e a abençoar muitas vidas, que é o que tem feito até aqui. Deus abençoe, longos anos, e aquilo que nós queremos, que a presença do Senhor estará sempre sobre a vossa vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijinho muito grande, afilhados, apóstolo Honório, Jennifer, um beijinho, que vocês possam continuar aí firmes no Senhor, e que todas as bênçãos de Deus possam vir sobre vocês. Um beijinho, Deus abençoe e até sempre. Até sempre, Deus abençoe. Eu te amo, meu amor, enquanto eu viver. Eu te amo, meu amor.